Vamos lá, vamos ver se está tudo ok. Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais uma live do canal Linhas de Fuga. Estou só dando uma conferida aqui se realmente o streaming está entrando direto aqui na nossa página de Face. Dessa vez a gente está fazendo dessa forma, tentando jogar direto para o Face. Está perfeito, está perfeito. Então vamos iniciar essa temática. Deixa eu só compartilhar aqui também, para as pessoas saberem o que está acontecendo. Ok, então pessoal, estamos aqui com mais um programa do Linhas de Fuga, dentro da ideia de estar discutindo alguns temas mais contemporâneos, mais atuais. Mas, anteriormente, a gente tinha feito alguns programas trazendo alguns convidados. Chamamos a Paula da Ficruz, chamamos o André, que é pastor, chamamos o Rodrigo, que é escritor. Também a Rosália, anteriormente, e o Felipe anteriormente, quando não era ao vivo. E agora a gente, nesse modelo ao vivo, está fazendo uma conversa aqui entre nós, que estão em uma rede de fuga. No caso, eu, que sou professor da rede estadual, formado em filosofia e também em media-livrista. E o Vladimir e o Rudak, quando forem falar, eles podem fazer uma pequena autoapresentação. Aí, no caso, o tema de hoje é política e resistência durante a pandemia que a gente está enfrentando. E cada um de nós vai tentar amarrar um aspecto relativo a esse debate político e relativo a essa questão da resistência. Minha fala não vai ser muito alongada, não sei se os camaradas vão ser muito longas, mas a minha não vai demorar muito, não. A minha ideia é justamente falar dessa questão da resistência, relacionando ela à temática das tecnologias, relacionando ela à questão do media-livrismo, que é uma área que eu estudo, estou junto do pessoal do Neste, estudando a questão das tecnologias, milito no sentido de ser um mídia-livrista pelo canal Linha de Fuga e produzo de diversas maneiras, não só no Linha de Fuga, mas no meu canal de filosofia, como divulgação científica. Um tempo atrás, trabalhava com a questão do jornalismo através do YouTube também, com o canal Linha de Fuga. Então, essa área aí é a área que eu posso mais contribuir no debate. E aí, em relação à pandemia, o que eu poderia falar aí? A gente vem fazendo um trabalho com a mídia-livrismo já tem muito tempo, tanto no mídia-livrismo mais posterior, no sentido de vídeos que a gente produz e coloca à disposição sobre alguma coisa, tanto em relação à transmissão ao vivo. Em 2003, a transmissão ao vivo ficou muito famosa com o grupo do Mídia Ninja, que era ligado ao Fora do Eixo, ligado a alguns conglomerados políticos. Mas até antes disso, existiam algumas atividades mais independentes, mais horizontais, até no que diz respeito a essa questão da transmissão ao vivo. A minha primeira experiência com transmissão ao vivo se deu dentro do contexto do Linha de Fuga. Eu estava produzindo um documentário, no caso era o Cinturão de Giz, sobre uma ocupação da secretaria, da porta da cidade original, no centro, e tinham alguns professores que, ao invés de estar produzindo algo para ser exibido depois, estavam fazendo um trabalho de transmitir o cotidiano, transmitir algumas atividades dessa ocupação em live. No caso, não era nenhum serviço que hoje a gente utiliza, não era o Facebook, não era o Instagram, não era o YouTube, era uma plataforma que eu nem me lembro direito qual era, mas era uma plataforma dessas que surgiu e desapareceu, era mais utilizado para conversa pessoal, os adolescentes usavam muito para conversar, e a gente apropriou a tecnologia para estar usando lá na época da ocupação. Utilizamos pouco, porque a tecnologia estava muito pouco desenvolvida, tinha muito atraso na transmissão, poucas pessoas também conseguiam, tinha uma banda para conseguir assistir. Hoje, a gente tem tudo isso muito mais desenvolvido, o YouTube, o Facebook, o Instagram, agora muita gente está usando esse IAD, o programa do Pato, o famoso programa do Pato, para estar fazendo essas lives com mais de uma câmera, inclusive a gente está fazendo por ele. Então, hoje essa tecnologia está muito mais desenvolvida, e a gente agora, pelo Linhas de Fuga, está retomando essa coisa da live. Na verdade, a gente está fazendo um processo de mudança de linha de trabalho, que a nossa linha pré-pandemia era uma linha de estar produzindo alguns vídeos em um estúdio que a gente montou em Pendotiba, com câmeras mais profissionais, com uma edição mais elaborada. Por conta da pandemia, a gente teve que mudar tudo isso. E a gente está fazendo essas experimentações com a coisa da transmissão ao vivo. Então, no medialivrismo, algumas coisas mudaram muito. Em 2013, a gente teve o boom do medialivrismo, em 2013, tanto com a mídia ninja, tanto com canais que mostravam, não de forma instantânea, mas alguns minutos depois, algumas horas depois, os acontecidos. A gente tinha o canal Nova Democracia, que no Rio era muito acessado, a gente tinha o Miki, a gente tinha o Mariatti, alguns deles continuam aí produzindo, mas em 2013, 2014, até 2015, foi um boom mesmo. A gente do Linha de Fuga estava inserido nesse contexto, está produzindo, botando ali os acontecimentos, algumas horas depois de acontecer, às vezes em alguns minutos. depois que a gente teve um descenso das movimentações de rua, a gente começou a ter também uma mudança em relação a essa produção medialivrista aqui no Rio de Janeiro. e aí essa mudança se deu de várias maneiras. Alguns grupos, outro que eu posso citar aqui também é o Foto Guerrilla, que inclusive eu fiz uma fala no canal deles há um tempinho atrás, eles também estão de volta. Então, os canais tiveram que se reinventar, tiveram alguns que tiveram problemas e tiveram que fechar, alguns se reconfiguraram em outros canais, com outros nomes, e tiveram alguns que começaram a trabalhar de forma diferente. A gente tem uma galera que migrou para um serviço de stream, no caso de disponibilizar coisa por stream, por exemplo, tem a galera do Bombozilla, o camarada Vitor também, hoje ele está disponibilizando várias produções através de um serviço de stream alternativo a esses mercadológicos que a gente tem aí, como o Netflix, essas coisas. A gente tem iniciativas similares, que nem o Riverflix, tem outros, eu não vou lembrar todos os nomes, nossos filmes estão nos dois, está no Bombozilla, está no Riverflix, tiveram outras pessoas que mudaram por uma postura de estar produzindo coisas mais demoradas, no sentido de produção, mais voltadas a uma formação, vamos dizer assim, um trabalho mais documentário. Então, a gente mesmo do Linha de Fuga, a gente produziu Ocupação de Estudantes, produziu um filme sobre a internet em Cuba, estamos terminando de produzir, está saindo do forno já, um filme sobre a defesa do ensino de filosofia, o que resta de junho, que eu acho que o nosso filme que tem a maior expressão nesses estudos, esses filmes foram produzidos já numa fase que a gente estava percebendo que a gente tinha que mudar dentro desse trabalho de medialivrismo. Eu acho que a conexão do Rudá caiu, daqui a pouco ele volta. Por que a gente teve que mudar? Porque a gente passou por uma realidade que a gente não estava tendo um acontecimento todo dia na rua. E a gente percebeu que não só a gente tinha que estar colocando imagens do que estava acontecendo, como a gente tinha que também estar preparando as pessoas em termos de formação para receber essas imagens. A gente ir filmar um ato, filmar um acontecimento e botar na internet é muito legal, é importante, porque muitas vezes a mídia convencional não mostra as coisas. No entanto, a gente também tem que trabalhar com formação das pessoas. Não só a pessoa ver o que está acontecendo, mas também aprender politicamente, aprender politicamente nos mais variados sentidos. E a gente acredita que, por exemplo, que os documentários que a gente vinha produzindo somavam nesse sentido. Retomamos o canal Linha de Fuga com programas de entrevista, com caráter também de formar, trazer determinados debates, não só exibir, noticiar, mas trazer determinados debates que a mídia tradicional não vai trazer. Então a gente já estava fazendo isso, já tinha se reconfigurado, estão ainda dentro dessa ideia de trazer debates que não só informem, mas também formem. E, para além dessa questão da formação, agora a gente está fazendo isso dentro do conceito do stream, da transmissão ao vivo, que é uma coisa que se impõe nesse cenário de quarentena, já que a gente não tem muito como reunir no estúdio, não é tão simples, mas a gente acaba fazendo tudo via stream, e a gente tem essa possibilidade de transmitir ao vivo o stream, e aí, tendo essa possibilidade, a gente vai fazer. Então, só para tentar ir concluindo a minha fala, que eu não quero me estender muito, essa possibilidade é uma possibilidade para os canais de medialivrismo, que é o que a gente trabalha, mas é uma possibilidade também para diversos grupos políticos de resistência. Existem muitos canais trabalhando com a questão de vídeos, de debate, de formação, e canais que são canais populares, canais de favelas, por exemplo, canais de periferia, papo reto, tem vários. Canais de cultura, a gente tem vários canais de cultura que estão trazendo debates também, hoje, através do Instagram, através do YouTube, através de todas essas ferramentas que a gente tem. E, para além dos de cultura, a gente tem até a questão da educação mesmo, a resistência da educação, no sentido de estar formando as pessoas em um paralelo com essa formação mais conservadora, mais tradicional. A gente tem até um grande exemplo que é o Átila e a Marino. O cara é um ovo, entre aspas, Drauzio Varela. E ele conseguiu adquirir esse status de uma celebridade, entre aspas, da ciência por conta justamente de um trabalho que ele tinha no Nerdologia, um trabalho que ele tinha no YouTube. Então, hoje, as tecnologias estão colocadas aí, a gente já tinha essa coisa do crescimento da tecnologia sendo utilizado pelos coletivos, mas hoje, por conta da pandemia, por conta das pessoas não poderem estar na rua presencialmente, não poderem estar debatendo presencialmente, a gente tem uma situação radicalizada, no sentido de cobrar dos coletivos, cobrar dos grupos, cobrar das universidades, cobrar de todo mundo algum tipo de produção tecnológica também. Então, não tem muito como a gente escapar dessa questão do diálogo, da conversa virtualizada, isso se coloca e seja para os coletivos, como o nosso, como os diversos coletivos que eu citei aqui, seja para os grupos culturais, a gente tem aí várias lives de artistas acontecendo, agora os shows estão tendo que ser via live, e para a educação, hoje, o contato que a gente pode ter com os nossos estudantes é através do virtual. E a gente vai ter isso aí colocado durante um tempo, porque ainda o prazo de normalização, entre aspas, que é normal, normal, a gente não vai voltar, mas o prazo para essa questão da virtualização de alguma forma ser aliviada, ainda é meio que indefinido, indefinido para a escola, indefinido para quem faz mídia, indefinido para quem trabalha com arte. Então, o que eu queria colocar isso, a resistência já passava pela apropriação tecnológica antes da pandemia, e agora, com a pandemia, ela passa muito mais, e não adianta a gente adquirir postura ludista, de não as tecnologias, de não essa questão da virtualidade, porque isso é uma realidade que se impõe, tem a ver com o avanço das forças produtivas, com a mudança nos meios de produção, e isso a gente não detém, não faz sentido a gente ter um discurso conservador, reacionar em relação a isso. O que a gente tem que estar fazendo é tentar apontando por uma apropriação qualificada, uma apropriação que tem a ver com resistência e não com submissão, uma apropriação que beneficie o todo da sociedade, as camadas mais precarizadas, o povo pobre, não só quem tem mais recursos, e isso vai trazer muitas pautas inevitavelmente, como a questão da exclusão digital, como a questão da temática do analfabetismo digital, que dificulta muito o acesso de muitas das pessoas a esse tipo de material colocado pelo medialivismo, pela educação via virtual, mas que também de alguma forma acontece, a gente não tem que estar pensando também o povo pobre, os estudantes, a população em geral como pobres e coitados que não vão conseguir acompanhar nada, que está sendo feita nos mundos virtuais, a gente tem que estar lutando para facilitar esse acesso para essas pessoas, mas de alguma forma as pessoas já fazem algum tipo de acesso via redes sociais, via smartphone, esse acesso ele acaba sendo limitado por conta mesmo que os planos de internet são caríssimos por conta que os aparelhos que permitem você estar aí trabalhando com as mídias de uma forma mais qualificada são caros, agora as pessoas já estão utilizando e as pessoas em várias faixas etárias, desde as criancinhas até as nossas mães, as nossas avós fazem algum uso tecnológico. O Rudá deu uma saída rápida ali, enquanto o Rudá não volta, tu quer falar alguma coisa em relação a isso, Vladimir? Então, camarada, porque meu nome é Vladimir, eu sou documentarista também, com o Diego, faço filmes também, ficção, enfim, também sou professor de teoria da comunicação e de teoria. Enfim, eu queria mais ou menos amarrar a sua fala com a fala do Rudá, porque você está trazendo essa questão das novas tecnologias, da militância ligada às novas tecnologias, que não é algo novo, pelo contrário, e eu queria amarrar isso conceitualmente, eu estou aqui no papel de amarrar mais ou menos a fala de vocês dois, com a ausência do Rudá fica um pouco mais difícil, daqui a pouco ele volta. Você poderia trazer alguns elementos conceituais e quando o Rudá voltar, aí a gente passa a bola de novo para ele e depois você retorna. Maravilha, maravilha. Então, quando você fala dessa questão da militância virtual, não é algo novo, como você colocou, ou seja, é algo que é estrutural à sociedade contemporânea, ou seja, o acesso às novas tecnologias, o domínio dessas novas tecnologias atravessa, inclusive, a questão de classe, várias pessoas seguindo os mais pobres, a sociedade, seguindo os alternos. retornei, meus amigos, retornei, estou de retorno aqui. A gente está fazendo essa live toda, desculpa, foi uma bomba, né? Acabou de vazar, aí o vídeo proibido. Ah, sim, sim! O vídeo proibido está vazado com cortes, né? Porque tinha críticas à China e a gente já entrou em conflito diplomático o suficiente com a nossa maior parceira comercial pra isso pelo menos ser cortado, né? Vou dar, isso foi. Foi mal aí ter cortado, não ter saído, Só fechar aqui a fala, só pra comentar... Termina aí. Vou fechar aqui a fala. Comentar teoricamente a fala do Diego, que depois a gente faz esse ping-pong, esse bate-pola, aí eu repasso pra você e depois comenta a sua fala, tá? É, só uma questão de live. Mete bala. Maravilha. Mas, enfim, essa questão da tecnologia ela é estrutural a sociedade, ela molda a subjetividade, né? Quando o Foucault, por exemplo, que é o nosso contágio, que ele vai trabalhar as sociedades disciplinares, né? Ele não está inserido nessa sociedade tecnológica. É claro que você tem tecnologias, mas na verdade ele está inserido, mas ele não vai analisar essa tecnologia, ainda que ele analise outros tipos de tecnologia, né? As tecnologias de segurança, né? Ligadas a algum poder. Mas não necessariamente essas tecnologias informacionais, essas tecnologias que possibilitam essa virtualidade, tá? E como o Diego colocou muito bem, muito antes da pandemia, muito antes dessa impossibilidade de estar presente no espaço, nós já estávamos inseridos nessa duplicidade entre o espaço e o tempo virtual, ou seja, a pessoa pode estar com a outra espacialmente e estar virtualmente com outra pessoa, né? Ou vários jovens, vários adolescentes que gostam de conversar pelo WhatsApp estando do mesmo lado, ou seja, essa questão do espaço e essa divisão entre o espaço e o tempo virtual na nossa sociedade não existe mais, já está colado, já está fugido, existe fisicamente, mas subjetivamente a gente é muito moldado por essas novas tecnologias. E só, por enquanto, eu falei um pouco do Foucault, que ele vai pensar a sociedade disciplinária. A sociedade disciplinária ela se faz por espaços fechados e descontínuos, tá? A escola, a prisão, a família, o hospital, a prisão como esse modelo paradigmático, né? Que vai ser um modelo analógico, né? De comparação para os outros modelos. O Deleuze, que é um filósofo francês que vai ter uma confiança forte de Foucault, e vice-versa, ele vai pensar um outro tipo de sociedade em cima dos estudos corpontianos, que é justamente a sociedade em que nós estamos inseridos que é a sociedade de controle. Ou seja, não são mais espaços fechados, são espaços abertos, né? Com matados e estruturados, organizados por essas novas tecnologias. Então, o novo espaço de luta, de combate, que antes, no capitalismo industrial, disciplinar, que a disciplina está ligada diretamente à produtividade de capital, se fazia na fábrica, se fazia por excelência no sindicato, ainda que os sindicatos existam, ainda que as fábricas desistam e não vão deixar de existir, inclusive, o nosso capitalismo, ele, não que ele não deixe de ser industrial, ele é industrial, porque a segunda maior potência econômica, como você falou, que a China é uma potência que também produz ideia, também produz software, também produz serviços, mas é eminentemente industrial. mas ainda assim, ou seja, esse novo espaço, essas novas formas de conexão não se fazem mais pela, de luta, não se faz mais na fábrica, por excelência, se faz também, mas não só na fábrica, não se faz só no sindicato, se faz de forma mais autônoma em relação a esses espaços, há uma produção de autonomia nos espaços que é possibilitada por essas novas tecnologias, ou seja, e os movimentos sociais, os movimentos políticos, muito antes da pandemia, já utilizavam, para não ser os mais tradicionais, os mais conservadores, mas já utilizavam essas tecnologias como forma de mobilização, como forma de denúncia, como forma de reivindicação, então, por isso que é importante na pandemia, que nós estamos, literalmente, quer dizer, no meio do povo, trabalhador, não pode se dar um luxo como nós, de estar em lockdown, tem que trabalhar, e aí, isso envolve outras questões, porque isso não é renda básica, que não tem que ser algo só ligado ao período de pandemia, a renda básica do capitalismo atual, ela é essencial, porque essa força industrial, essa fábrica, a força industriosa do capitalismo, da indústria, ela não está mais dominando as relações de produção, então, pensar formas de se manter essa autonomia financeira, essa autonomia do trabalhador como a renda básica, é essencial, não só na pandemia, porque a pandemia expõe essas questões, ela expõe essas deficiências das sociedades de maneira geral e da nossa sociedade, em particular, como o Diego falou muito bem, como é que a gente vai pensar um ensino em uma pandemia sem pensar o ensino à distância, mas, como é que a gente vai democratizar o ensino à distância, criar acesso para que as pessoas tenham acesso às informações à distância, se a maioria do povo, ou se boa parte dos nossos estudantes, não tem acesso, não tem um laptop, não tem um PC, mas a gente tem um celular, ou seja, é difícil você trabalhar com algo com ensino à distância, com aulas, via celular, e muitos nem tem em celulares, seria preciso a gente, eu acho que o Diego está muito mais a par dessas questões do que eu em relação aos números reais, do número de pessoas que têm acesso às tecnologias através do celular, através do laptop, etc, etc, mas são questões que se colocam, como o acesso à tecnologia, a democratização da tecnologia e das informações, porque uma coisa está ligada à outra, quando você democratiza a tecnologia, você democratiza as informações, a questão da renda básica, isso é emergencial, isso é emergencial, agora, de que forma que a gente vai trabalhar isso politicamente? A gente tem que trabalhar hoje, pelas tecnologias, pelos dispositivos tecnológicos, como a gente está fazendo agora, pelas lives, enfim, entrevistas, várias maneiras de você lidar, de você produzir informação, que também é fazer política, utilizando esses dispositivos tecnológicos, utilizando esse material, que a pandemia expõe de uma forma mais flagrante, de uma forma mais urgente, porque a gente não pode deixar de fazer política, não pode deixar, não pode estar fisicamente nos espaços para evitar o contágio, mas isso que a gente está fazendo aqui também é política, né? Vai lá, Roda, passo para ti, depois eu amarro aí a sua fala para o Diego. está sem som, rodar? Está aí, agora foi. que aí ninguém rouba o protagonismo de ninguém, que isso, não tem isso, somos todos, vocês estão me ouvindo? Estão, né? Não, então, foi bom, acho que também foi interessante a gente também não ter convidado essa semana, né, e fazer um pouco uma reflexão, uma pausa reflexiva, porque a gente foi pego de surpresa, né, nosso projeto aí de tocar nosso canal do YouTube, o Linha de Fuga e fazer séries de vídeos que a gente vai continuar fazendo vídeos com produção e tal, não com esses defeitos, por exemplo, começar a falar sem microfone, né, a gente foi pego de surpresa aí, Renan, dando um salve aí, nosso grande amigo também, mais um, consideramos mais um integrante do Linha de Fuga, né? E aí, a gente foi pego de surpresa com essa situação do coronavírus, né, situação da gente não poder estar junto pessoalmente, inclusive tem até índices de pessoas que trabalham com audiovisual, porque os jornais continuam, né, agora os repórteres estão com a máscara, e aí a gente, mas mesmo assim, o índice de profissionais do audiovisual que estão sofrendo com o coronavírus está alto, né, então a gente também por cautela procurou evitar de fazer, depois da nossa sequência que a gente entrevistou minha mãe, Rosália, né, entrevistou Felipe, os dois falando de carnaval, e Felipe Filóso, e vocês fizeram uma análise muito boa ali no começo, na gênese do coronavírus, quando a situação, não estava nem em isolamento ainda, né, a questão ainda estava muito no começo ainda, e vocês trouxeram pensadores que já estavam discutindo sobre isso, como o Zizek e o HBEM, né, e aí vocês trouxeram pontos que agora a gente está vivenciando, né, até bom rever aquele vídeo, quem puder acessar aí, esse está no nosso YouTube, né, nosso canal do YouTube, o vídeo que eles fazem a análise, o Vladimir e o Diego fazem a análise do coronavírus no começo do, do, acho que não estava nem decretado pandemia naquela época ainda, né, já estava, já estava, já estava cadastrado pandemia, mas a gente ainda estava com muitos poucos casos ainda no Brasil, tinha afetado mais na Europa, lá, muitos casos já na Itália e na Espanha, né, com uma doença, que é, é o, a gente pode falar que a década de 20, 2020, começa com a pandemia coronavírus, né, eu acho que é um marco histórico, evidente que a gente está vivenciando e que vai mudar a relação, é inevitável que mude várias esferas, né, da sociedade, é, a gente queria, busca uma mudança no, no, no modelo de produção e de, de produção de capital e de redução das desigualdades e até o que eu trago hoje, né, eu acho que eu quis focar mais numa coisa de que eu achei muito legal que essa coisa do isolamento e da reclusão, é, e de estar vivenciando um governo federal que nega a doença e que não faz nenhum, é, não há nenhuma preocupação de lidar com a situação com responsabilidade que a situação merecia, né, a gente vê até pelo índice de popularidade dele, que ele parece que mantém os 30% fiéis, mas quando se pergunta sobre como, é, o presidente está lidando com a situação, ele perdeu popularidade em relação a grandes líderes mundiais, né, que estão tendo uma atitude de preocupação com a sociedade, preocupações sanitárias, preocupações de saúde, a gente está percebendo uma, é, que o SUS, uma luta histórica, luta histórica que surgiu junto com a Constituição e que fomentou, é, o sistema integrado de saúde pública nacionalmente, que até então, até 88, a gente não tinha, a gente vê que ele é no papel muito bem feito, mas na prática nem tanto, e que o Bolsonaro, ele segue uma tendência privatizadora, né, a gente percebe a agenda econômica que o Paulo Guedes apresenta, a que ele apresenta publicamente, porque a que está escondida, acho que deve ser até mais perversa, o que sai nos grotões do Diário Oficial que a gente nem tem acesso, quer dizer, tem, mas não tem a perspectiva de civil militante de ir lá, caçar, ir atrás da notícia e acompanhar o governo federal que está fazendo tantos desastres. E aí, o que surge de linhas de fuga são as iniciativas não governamentais, né, e aí eu relacionei aqui e acho que vai ser difícil passar os links por agora falando, a gente depois, Diego Vladimir, ver a melhor maneira de linkar, porque vão ser uma sequência de links, são as redes de solidariedade, doações, pessoas que estão preocupadas com essa situação e preocupadas quem consegue fazer o isolamento e quem não está conseguindo, né, a gente tem um dado recente nas favelas só da cidade do Rio de Janeiro, uma, que até foi o Voz das Comunidades, que também é uma ONG, acho que seria nem ONG, é mais um coletivo lá no Complexo do Alemão que também está coletando fundos, que também está pedindo doações, né, que tem o dado de que são já 176 mortos de coronavírus em áreas de comunidades e favelas e 650 casos confirmados, a gente sabe todo o discurso de subnotificação, inclusive as mortes que são cadastradas como pneumonia, problemas respiratórios, então, todos os dados que a gente vê, a gente sempre tem que jogar um pouco para cima, mas é um número que nos deixa indignados, né, 176 vítimas de uma doença que a gente poderia, porque a gente pegou uma segunda onda do coronavírus, né, a coisa já estava explodindo muito forte na Europa e se demorou para no Brasil perceber a gravidade e estabelecer mecanismos e planejamentos de evitar a catástrofe que está sendo, né, a gente está se encaminhando por, eu não consigo, está difícil até de acompanhar o número nacional de mortes, né, porque teve um dia, a gente já está chegando diariamente a mil mortes, é um número assustador, né, tantas vidas sendo ceifadas, pessoas conhecidas muitas vezes e o número sai da, a gente sai um pouco da frialidade dos números quando a gente sabe de casos de parentes, pais, de pessoas no nosso convívio, das nossas famílias, já tive casos de parentes diretos que conseguiram se recuperar, estão na fase de campeonato, mas que pegaram coronavírus, né, e todo mundo já tem um caso, né, de conhecimento de pessoas que pegaram a doença e, mas é muito importante é para não ficar também num tom muito lacrimonioso, né, penoso de dizer que se fundou muito dessas redes de cooperação, de solidariedade, e a gente vai colocar aqui os links de todos, eu vou citar aqui alguns, nessa questão principal que eu acho que é como a pandemia bateu na favela e como a favela tem as suas características, a arquitetura, Bertameta aí, Bertameta seria uma boa de falar nessa questão de urbanização, né, Vladimir, que é essa questão da aglomeração, né, as casas na favela muitas vezes têm a proximidade e dentro mesmo daquele mesmo ambiente familiar é muito difícil uma família, né, numa casa pequena com poucos quartos que tem alguém ali de coronavírus e que não consiga ser difícil de passar para os outros, as outras pessoas em que divide a casa, então a favela tem essa complicação e muita gente não está conseguindo, não está podendo porque esse auxílio, aliás, falar até desse auxílio, essa renda básica, né, um auxílio que o governo federal a princípio sugeriu 200 reais e por uma militância, a gente fala que o nosso foco aqui são as resistências, o movimento de resistência, apesar dos congressistas serem minoria, os de esquerda, né, eles conseguiram agora uma vitória que foi passar desses 200 reais iniciais que o Paulo Guedes sugeriu para os 600 reais, que ainda assim a gente acha que é insuficiente, né, e que não garante uma seguridade social nas famílias, então a gente vê uma dificuldade de muita gente aderir ao isolamento social, se arriscar de ir para a rua e muitas vezes contrair a doença e ter dificuldade de ter retorno financeiro porque muitas profissões dependem do movimento da circulação da cidade, que está sendo impedida de ser construída. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, nessa questão de doações, de alimentos, sobretudo de alimentos, mas também material material de limpeza, material de sanitização, né, porque o álcool gel já virou nosso ingrediente principal, né, a recomendação é ficar em casa, mas caso saia de casa, essa aí com a máscara, essa aí com o álcool gel, que limpa, né, porque o cruel dessa doença é que ela fica na superfície e você pode pegar, mesmo quando não está no contato direto com a pessoa, né, você pode pegar de encostar no ambiente que uma outra pessoa possa ter contaminado e acabar se contaminando. E aí a gente tem as iniciativas da Curfa, né, a Curfa, inclusive, que está patrocinando muitas vezes, quer dizer, em a sociedade com vários artistas do funk, do pagode, de gêneros de músicas mais populares, nessas lives que os artistas muitos estão tendo que fazer essas lives, a Curfa está participando delas e coletando e pedindo as doações que são nacionalmente, né, e a gente tem também a ação da ação da cidadania, né, a ONG do Betinho, uma ONG que já é recomendada, já é admirada por muitos anos, faz um trabalho sério, que também está fazendo esse trabalho de doação, a gente tem a Agência de Notícias das Favelas que também está recebendo, aqui em Niterói tem a Fanit, a Fanit é da Associação dos Moradores de Niterói, que também recebe doações tanto de alimentos quanto financeiro e também de produtos de limpeza e tem as específicas, né, cada comunidade também se desenvolvendo e procurando suas linhas de fugas de apoio aos seus moradores nesse contexto que estamos, a própria voz das comunidades que eu citei que veio com esse dado de 176 mortes, lá no Alemão também está tendo, tem um link para doação, a maioria pelo Catarse, né, e a Maré também pela Rede da Maré e Frente de Mobilização, falando assim, mais das duas, dos maiores complexos mesmo de favela, tem um link também no Rio One Watch, que tem uma coletânea de várias comunidades que estão precisando, então, quem puder doar, né, a gente faz esse pedido aí porque realmente tem situações que pessoas que estão passando por muita necessidade, tanto pela questão de pegar a doença quanto a questão financeira mesmo que afetou e é uma falsa dicotomia, né, quando o Bolsonaro diz que tem que se preocupar com economia e não com a saúde, ele criando essa falsa divisão, a gente percebe a responsabilidade que ele está levando a situação, porque não é uma falsa dicotomia, né, sem saúde não há economia e sem economia não há saúde, é uma coisa que está implicada, né, não há essa necessidade de fazer essa separação que ele infelizmente faz, acredito que nossa audiência não esteja tão boa também por isso, né, essa live que, esse vídeo que depois a gente pode até comentar das revelações que Bolsonaro fez nessa reunião ministerial, apesar de cortado a fala da China, mas continuando aqui, passando essa etapa de falar do apoio às favelas, eu queria fazer a relação também do apoio específico para as instituições de saúde especificamente, né, a gente já passa por uma situação calamitosa no Brasil, então a gente fica imaginando como é que deve ser em outra situação, em outros lugares do mundo que nem SUS, nem Sistema Único de Saúde tem, né, e nesse sentido, tanto a Cruz Vermelha quanto o Médicos Sem Fronteiras e o Departamento de Refugiados da ONU também estão recebendo doações e quem puder também ter essa preocupação com nossos irmãos, não do Brasil, mas de todo mundo que também estão passando por situações até mais complicadas que a gente está passando aqui, também tem esse caminho de doação. Quem pode doar sangue, o Hemorio está reclamando muito do baixo estoque de sangue, parece que se reduziu em 70% a doação de sangue e eles estão fazendo mecanismos inclusive com a Uber de levar a pessoa e buscar pagando o Uber para a pessoa conseguir marcar a doação de sangue. Aqui o Emonite, para meus amigos que moram em Niterói, também está com esquemas que facilitam a doação, então se você não pode doar em quantia financeira, fazer esse gesto de caridade doando sangue também é muito importante nesse momento. Na área cultural também está rolando, sugiro que quem goste muito de uma casa de show procure a sua casa de show e veja como ela, porque com os artistas não conseguindo fazer show a situação está muito difícil, eu sei do caso da Ádio Rebel em Botafogo, que inclusive vai fazer um festival com muitos artistas bons e que está também no processo de pedir doações, uma casa de show que fomenta cultura underground, alternativa no Rio de Janeiro, muito importante, eu lembro de ter visto um show do Arrigo Barnabé lá em que o Neymato Grosso estava na plateia, é um ambiente muito intimista entre o artista e o público, em Niterói aqui a gente tem o teatro Nelson Pereira dos Santos inaugurado recente, que também está com os ingressos solidários, você compra os ingressos antecipadamente e quando voltarmos ao normal, não sabemos quando, eu já vi notícias de que a gente só vai poder ter show na segunda semestre do ano que vem, né, quando pudermos ter show, esses ingressos solidários já vão valer de ingresso automático, e aí, inclusive, é até bom que não corre o risco de ter os ingressos esgotados para algum grande show, e tem a iniciativa do Procure Saber, a ONG dos Compositores que está coletando também doações para dar para os músicos que estão sofrendo muito com essas restrições de fazer show físico, agora que os shows são todos online. É, basicamente, o que eu tinha relatado era isso, a gente vai marcar todos esses links para quem quiser fazer esse ato de generosidade de doar para quem está precisando, que é também um mecanismo de a gente criar redes de resistência contra essa doença nefasta e esse governo nefasto, né, a gente poderia falar de, trouxe outros elementos que a gente poderia, agora a gente podia fazer um bate, um bate bola, né, passada essa fase inicial de cada um falando, e um tema que é inevitável de falar para mim, para além dessa questão do coronavírus e do governo federal, é o caso do João Pedro, né, o menino que foi morto lá em São Gonçalo, né, mais uma prova da brutalidade da polícia racista, historicamente racista, que continua matando nossos meninos negros e de comunidade, né, dessa vez foi a polícia civil, que a casa, depois fizeram um vídeo da casa, tem 72 tiros ao redor da casa, não teve nada de traficante que pulou, entrou, foi uma atitude totalmente gratuita e que ceifou a vida do menino João Pedro de apenas, acho que 18 anos, não foi? 14 anos, 14 anos, né, e aí vem a velho, a gente poderia estar ainda sobre a, a, Sérgio Moro, quando era ministro da justiça, tentou aprovar o, a ilicitude, né, que, que a gente já peca pelo alto de resistência, onde policiais podem matar adoidados e serem, e não serem penalizados, porque basta botar alto de resistência na causa de mortes que o, não há nenhum tipo de implicação de, de denúncia para ele, e agora viria a ilicitude, né, o comprovante de ilicitude, é, que ia abrir isso ainda mais, esse espaço para a polícia, para a polícia continuar na sua mortandade diária, e que não dá mais para suportar, porque já basta a gente ter que passar por uma doença que está sendo ignorada por um governo federal que troca seus ministros de saúde como quem troca de figurinhas, e ter que lidar ainda com a violência policial, é, acho que são esses temas que a gente pode trabalhar nesse bate-bola, Diego, acabou de sair bem na hora que eu ia jogar para vocês, deve ter dado uma quedinha lá na dele, mas Vladimir, se quiser já acionar aí o microfone e já poder dar um retorno aí de tudo isso que eu falei, fica à vontade aí. É, pois é, você colocou várias questões aqui que o Diego tinha comentado de forma mais genérica, e que eu comentei um pouco também, né, a partir da fala dele, que é a questão da resistência, né, e você falou de uma questão interessante, porque você expôs a necropolítica, né, esse darwinismo social que esse governo em particular, ele apoia de uma forma gritante, descarada, mas que sempre existiu no Estado brasileiro e no Estado burguês de maneira geral, essa necropolítica, né, essa estrutura social, política, né, o escravocrata, esses assassinatos, esse genocídio do povo da favela, dos atos de resistência, de invasões policiais, enfim, em raríssimas exceções na história do nosso país, eu acho que só o Brizola fez isso, né, impediu a polícia de subir novo, o único que fez isso foi o Brizola, na realidade, é o único, nem os governos progressistas de esquerda fizeram, também teve a ocupação da Maré, e só pra citar, claro que, não como esse governo, esse governo é surreal, esse governo, ele aprofunda o darwinismo social, ele aprofunda essa mecropolítica a níveis extremos, né, só pra citar que, além desses grupos que você falou, tem a Chiquinha Gonzaga, a ocupação, inclusive eu já apoiei, já de parte, tá pedindo também doações, né, a maioria lá são camelôs, são pessoas que trabalham com serviços, trabalham domésticos, enfim, e também estão muito necessitados, assim, com a grande maioria da nossa população, né, o Papo Reto, no alemão, o Fala Cari, tá, em Acari, são vários grupos, né, que estão necessitados, estão precisando dessa rede de apoio, né, mas falando um pouco desse estado, ou seja, é uma duplicidade, que, ao mesmo tempo, como o Diego falou, inclusive, naquele vídeo, ele cita o Gijac, né, que, hoje, há uma necessidade do Estado, né, do Estado como assistente social, o Estado sempre esteve presente, né, aqui no Brasil, com essa necropolítica, com esse darwinismo social, né, estimulando, imobilizando os interesses da classe dominante, de forma descarada, o nosso capitalismo, o capitalismo selvagem, você teve uma amenização nos governos progressistas, mas, mesmo assim, você ainda tinha um nível de exploração altíssimo, de dominação política do capital altíssimo, a ocupação da Maré, por exemplo, enfim, e, dentre outras, várias emoções durante o Black Eventos, que a gente aportou isso, também, no documentário, que resta de junho, então, é interessante a gente pensar nesse Estado, presente, o Estado sempre esteve presente, né, como assassino, genocida, ou então, dividindo, fortalecendo essa divisão de classes, fortalecendo, estimulando essa luta de classes, que não é dito, que não é exposta, porque a burguesia, a classe dominante, não quer expor a sua dominação, né, mas é importante pensar esse novo Estado, nessa nova sociedade, um Estado que não seja um Estado patrimonialista, um Estado que não seja um Estado dividido entre coronéis, os partidos políticos dominantes, né, das elites econômicas, mas um Estado que seja comum, uma instituição do comum, né, ou seja, uma organização para além do Estado, né, uma organização que até possa suportar, utilizar os suportes do Estado, mas que não se assemelhe a ele, que não se reconheça a ele, porque o Estado, no capitalismo, ele é genocida mesmo, aquilo que o Agamben fala, né, a exceção, o Benjamin, aliás, no Estado, no capitalismo, a exceção é a regra, ou seja, o Estado de exceção, mesmo nas democracias ocidentais, mais desenvolvidas, né, o Estado de exceção está sempre, como agora a gente vê na pandemia, em relação aos imigrantes, em relação, lá, em relação aos imigrantes, em relação às populações mais expostas aqui, é uma coisa inacreditável, em relação à grande maioria da população, né, mas o Estado de exceção está sempre em conjunto, presente, está sempre caminhando em conjunto com o Estado de direito, né, e aqui no Brasil é uma coisa gritante, inacreditável, então é importante a gente pensar, o SUS é importante, importantíssimo, o SUS e vários dispositivos do aparato estatal são importantíssimos, mas a gente tem que pensar para além do Estado, né, a gente tem que pensar em instituições do comum, a gente tem que pensar no comum, a gente tem que pensar mantendo a autonomia desses grupos, né, mantendo a, 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 o fortalecimento desses laços que não se identifiquem com os grupos, né, políticos e econômicos que sempre dominaram o Estado brasileiro, e por isso o Estado brasileiro tem essa cara genocida, fratricida, essa necropolítica da religião social, isso, o conceito que vocês acharem melhor, esse Estado não escravocrata, né, mas só para amarrar o, a sua fala com a fala do Diego, que o Diego, ele vai falar justamente dessa resistência dos grupos através das tecnologias, tá, e do acesso às tecnologias, porque para que você tenha resistência, você precisa disponibilizar o aparato tecnológico, você precisa disponibilizar os dispositivos tecnológicos, tá, e a gente enfrenta isso o tempo todo, a gente se confronta com esse problema o tempo todo, tá, por exemplo, nós somos professores, não vai dar para voltar à sala de aula esse ano, assim, se der, vai ser um absurdo, porque vai aumentar muito o contágio, né, então a gente vai ter que pensar esse ensino à distância, mas de uma forma que não mantenha a estrutura genocida, a estrutura desigual desse Estado da necropolítica, ou seja, há que se se mobilizar no sentido de disponibilizar essas tecnologias, né, de acabar com analfabetismo tecnológico, de acabar com essa exclusão, que não é só tecnológica, econômica, política, uma coisa está ligada à outra, não dá para separar a exclusão tecnológica da exclusão política, econômica, não dá para separar, tá, são grandes máquinas sociais que não estão separadas em seu agenciamento, em seu conjunto, elas se retroalimentam a política, o social, o tecnológico, né, e no capitalismo atual, esse capitalismo que vai produzir esse biopoder, essa biopolítica, como diz o Marx, onde o trabalho se confunde com o lazer, onde a subsunção total do trabalho é o capital, né, onde tudo é capitalizado, tudo é mercantilizado, tudo é feticizado, né, você está inserido nas redes do capital pelas tecnologias e visíveis, através das tecnologias, incessantemente, não há mais aquela separação, como se dava nas sociedades disciplinares clássicas, família, trabalho, o momento do trabalho, o momento da família, o momento do lazer, etc, etc, as coisas, elas se misturam, então, a partir desse biopoder, dessa necro, que no Brasil assume um traço, um caráter de necropolítica fortíssimo, de arminismo social fortíssimo, a gente tem que criar nossas linhas de fuga, a gente tem que contrapor a esse biopoder ter uma biopolítica, uma política pela vida, através dos laços de solidariedade, através das informações, através da produção do saber, do conhecimento, e nesse sentido, o nosso canal, ele está cumprindo um papel importante, não só de trazer esse trabalho de solidariedade, mas também de debater essas ideias, e mostrar que a resistência é possível sim na pandemia. É isso, Diego. Com você agora. Então, a gente já está chegando aqui a uma hora de live, eu acho que a gente poderia fazer algumas considerações aí finais acerca das coisas que a gente falou. sobre a fala do Rudá, eu gostaria de estar somando alguma coisa também no sentido de reforçar que muitos desses grupos que estão atuando hoje na resistência da periferia são grupos que estão inclusive à margem da política tradicional, no sentido de não serem atrelados a partidos, não serem atrelados a movimentos mais tradicionais, mas estarem configurados de forma mais autônoma mesmo. No alemão, no acari, eu sei que tem muita gente agindo e agindo para além desse tradicionalismo da própria esquerda. e aí no que diz respeito a que o Vlad falou e retocando algumas coisas, somando com algumas coisas que eu já tinha colocado anteriormente, a gente vai se inserindo dentro desse contexto de pandemia, aprendendo no meio do processo, porque tudo ainda é muito experimental, por exemplo, essa live ela está sendo feita, mas está sendo feita um pouco de uma maneira experimental, porque os próprios serviços para você fazer uma live com mais de uma pessoa falando ainda estão no início de desenvolvimento. Então, tudo ainda está muito experimental. Em relação à questão, então a gente está aqui experimentando, em relação à questão do acesso que o Vladimir colocou, a gente tem que discutir essa questão da exclusão, que é uma exclusão digital, mas a exclusão digital se dá porque existe uma exclusão social, política e econômica. E existem vários pisos, a gente tem a questão dos aparelhos, que a maior parte da população acessa por smartphone, muitos smartphones, eles não têm a configuração propícia para as coisas de streaming, para aula à distância, por aí vai, tem a questão do plano, que às vezes a pessoa tem um aparelho, mas o plano de acesso dela não dá conta, de assistir vídeos, baixar coisas, mas também existem coisas que a gente pode apontar nesse sentido. Primeiro, é cobrar do Estado, o plano de internet que a gente tem no Estado, do Estado, mas no Brasil, das empresas utilizadas, são um absurdo em termos de preço. O plano alargue é caríssimo, isso tem que ser modificado, tem que existir planos mais baratos para as pessoas. Outra coisa, mesmo com as empresas não fazendo a coisa do plano mais barato, o Estado deveria estar cobrando, sobretudo porque a gente tem a questão do ensino à distância acabando sendo colocada, acabando chegando de qualquer maneira, a gente tem que ter uma sintonia com essa chegada ou alguma coisa facilitar do acesso, tem que se pensar no barateamento do acesso, do barateamento de aparelhos, a gente tem que pensar não só nisso, a gente, dos movimentos mesmo por si, furar esse tipo de bloqueio, econômico. E em que sentido? Hoje, há uma militância mídia-livrista que aponta na direção das pessoas dentro das comunidades em criando polos de retransmissão de internet e dentro das comunidades se criar uma bolha de acesso para essas pessoas compartilhar ao invés das pessoas ficarem dependendo de planos caríssimos individuais. Então, hoje, isso está em muitos lugares, na América Latina aqui, a gente tem muito debate em relação a isso, na Colômbia, no México, um monte de lugar se discute isso, no Brasil, a gente ainda está discutindo muito pouco sobre essa possibilidade de acesso mais cultivo, distribuições mais coletivas de rede, mas a gente vai ter que começar a fazer. O Renan colocou a questão da educação digital, a gente também tem que ter essa cultura sendo desenvolvida entre a população, entre os estudantes, entre os professores, por exemplo, muitos são analfabetos digitais, assim como muitos estudantes, por conta que não tiveram a oportunidade de estar desenvolvendo essa perícia digital. Então, a gente tem muitos desafios, a gente tem o caminho de cobrar das autoridades tudo isso, mas a gente também tem o caminho de estar criando por si mesmo também. Assim como a gente tem essas redes de solidariedade em relação a pegar suprimentos e tal, a gente tem que começar a construir caminhos também em relação ao próprio acesso à tecnologia de virtualização. Essa coisa de distribuir para áreas o acesso livre à internet, essa questão de produzir ou disponibilizar tecnologia para as pessoas necessárias, justamente para o que o Renan colocou aqui, para que a gente consiga utilizar essas tecnologias fora de um viés de educação tecnicista, fora de um viés de a tecnologia vai resolver o problema da educação. Na verdade, o que a gente tem que estar construindo é justamente um processo de educação crítica, também no que diz respeito ao digital. A Paula colocou mais um adento aqui, a questão da democratização dos meios de comunicação, que uma pauta que as pessoas já falavam desde da concentração dos canais de televisão, a gente continua com essa pauta dentro da questão da comunicação digital, da internet, mas, para além de cobrar democratização, a gente também tem a possibilidade de construir iniciativas que permitam uma maior horizontalidade no que diz respeito a essa comunicação, uma horizontalidade orgânica que não fique restrita apenas a algum que esteja presente nos territórios como um todo. Assim como está acontecendo em vários lugares na América Latina, a gente vai começar a ver isso despontar aqui no Brasil também, essa questão de áreas com livre acesso e livre acesso sendo propiciado pelos próprios movimentos, aparelhos mais populares sendo distribuídos ou sendo compartilhados de alguma maneira, a gente vai aprender a fazer essa luta nos trancos e barrancos, mas a gente vai aprender a fazer essa luta na marra como sempre aprendemos e eu acho que é isso aí. Então, vou passar aqui para o Randar fazer as considerações finais dele. Na verdade, Diego, vou também relacionar do que você falou até te fazer uma pergunta, passar a bola assim, porque essa questão, por exemplo, você disse que tem que construir linhas de fuga de poder democratizar, democratizar, meio que na marra o acesso à internet. Há possibilidade de construir uma guerra com a Anatel, o órgão governamental que controla e que acaba permitindo mais que as agências de telecomunicações abusem e aí a gente vê os maiores dados de reclamação dos consumidores são para as empresas que fornecem internet e essa questão, há espaço de arrumar essa briga com a Anatel e construir meios alternativos e não oficiais que aí a gente abandona também de certa maneira não abandona, mas deixa um pouco de lado, gastar um esforço hercúlico para aprovar coisas num congresso progressivamente nessas questões e se dedica mais aos esforços para construir mesmo essas coisas alternativas. Então, eu acredito que a gente não tem que abandonar a luta por cobrar que o Estado se abra no que diz respeito a isso, mas a gente sabe com a relação de força que a gente tem e existe possibilidade tecnológica para a gente horizontalizar a coisa. A internet é uma tecnologia que se dá por ligação de pontos, ponto por ponto e por meio dessa ligação de ponto por ponto a gente tem como criar territórios que compartilhem o acesso. Então, a gente já tem esse tipo de iniciativa acontecendo sobretudo fora daqui, mas aqui já deve ter esse tipo de experimentação também rolando, mas fora daqui a gente já tem via tecnologia internet por rádio, via tecnologia de compartilhamento da internet de um provador convencional mais compartilhado de forma mais horizontal para a comunidade inteira. Então, não tem forma de você fazer isso, tem pessoas estudando isso agora, mas existe a possibilidade de você conectar para além dessa restrição do acesso individual por planos individuais e tal. Eu acho que a gente vai ter que avançar por aí como já tem muita gente avançando, porque a internet não é simplesmente uma tecnologia que a internet é aquilo ali que as empresas ligadas à Anatel vão lá e entregam para as pessoas que você compra esse serviço. A internet é um tipo de comunicação, um tipo de comunicação ponto por ponto que pode se dar de diversas maneiras. Então, a gente tem como construir várias formatações de utilização da internet e em algumas delas a gente tem mais liberdade do que essa coisa da internet refém de empresas abusivas. Então, eu acho que é experimentação, a gente vai ter que experimentar, a gente vai ter que aprender muito como fazer esse enfrentamento, a gente está engatinhando ainda, mas eu acredito, o Negri, o Vladimir também gosta do Antônio Negri, ele fala que uma das políticas muitas vezes é o êxodo, que é justamente você apontar para a linha de fuga, ao invés de você criar aquela luta hercúlea, por exemplo, para disputar concessão, tem que ter uma concessão ali, tem que ficar cobrando, tem que cobrar, as TVs são concessões públicas, por que estão aí com esses grupos bizarros, sem nenhuma responsabilidade com o coletivo, tem que cobrar, mas não é só cobrar, a gente tem que criar outros espaços, criamos muita coisa na internet, agora, a internet começa a ser também cerceada, começa a ser bloqueada por interesses corporativos, a gente vai ter que aprender a subverter esses interesses, e a internet, como a Paula colocou, é uma rede distribuída, então, por ser uma rede distribuída, ela dá muito mais possibilidade para a gente criar, para a gente experimentar, para a gente disputar, do que a televisão e o rádio, que são concessões, são processos totalmente verticalizados. Então, acho que as minhas considerações ficam por aí, Vladimir, se quiser completar aí. Pois é, eu queria, mais ou menos, te amarrar aquilo que a gente falou aqui, ou seja, é possível fazer política na pandemia? É possível fazer política em qualquer situação? Justamente, quando a gente parte da premissa de que a política sempre foi, como o Diego muito bem colocou, não só esse confronto hercúleo, dialético com o Estado, mas também um confronto, também uma criação, uma produção de linhas de fuga, esse êxodo. E o que a gente vê, pelo que o Rudá apontou, ele trouxe, são essas redes de solidariedade, são essas novas conexões políticas e afetivas que estão para além do Estado, que se utilizam do Estado, dos aparatos estatais, mas que não se reconhecem nele. Ou seja, eu acho que a nossa grande questão hoje não é fortalecer o Estado, como alguns grupos colocam, mas fortalecer os mecanismos de assistência social, de distribuição de dinheiro do Estado, mas mantendo a autonomia dos grupos, fortalecendo a autonomia dos grupos. Eu me lembro, aqui no Brasil, inclusive, no início do século XX, vários sindicatos anarquistas faziam isso, cobravam, reivindicavam. os soviéticos também, no início da Revolução de Outubro, agiam dessa forma, cobravam, reivindicavam, mas eles tinham a sua autonomia, eles não se reconheciam nesse grande aparato desigual que produz desigualdade, que produz negropolítica, que no Brasil tem esse caráter patrimonialista, terrível. Não tem nem a questão técnica, como o Weber coloca, que o bom funcionário é aquele que é técnico e aquele que é neutro. Enfim, a gente questiona isso, com certeza, isso está dentro do liberalismo, mas nem esse funcionário técnico liberal que a gente tem no Brasil, aqui é patrimonialismo, é uma coisa terrível, é uma chantagem política, uma chantagem econômica, o Estado sempre serviu os grandes grupos econômicos, sempre, mesmo nos governos progressistas, enfim, é uma luta hercúria. Então, dentro dessa luta hercúria que nos aparece, que nos expõe, que nos vulnerabiliza, é preciso se fortalecer enquanto organização autônoma, cobrar o SUS, cobrar o acesso à tecnologia, cobrar a renda básica, eu acho que a gente tem que fechar aqui, por exemplo, com essas pautas, sim, tem que fechar, renda básica, democratização dos meios de comunicação, como o Renan colocou muito bem, como a Paula colocou, ensino à distância crítico, mas o ensino à distância crítico que esteja ligado à questão do acesso à comunicação, à questão do acesso aos dispositivos tecnológicos, o Estado gasta 1,2 trilhões com o banco, mas não pode gastar, por exemplo, com o laptop, para o povo, não pode gastar com renda básica, que é ridícula, é ridícula, quem no Estado brasileiro vive com 600 reais, deveria ser um típico, eu acho que o Giesi até comentou que o salário mínimo, comentou, já escreveu a respeito, analisou a respeito que o salário mínimo, há cinco anos atrás, deveria ser de 2.500 reais, hoje, certamente, já foi reajustado, mas a gente tem que fechar com essas pautas importantes que foram debatidas aqui, acesso à tecnologia, renda básica, fortalecimento das organizações sociais e, em conjunto com o Estado, mas é importante frisar isso, é importante a gente construir as instituições do comum que estejam para além do Estado e que um dia, enfim, eu sou comunista, e que um dia superem o Estado. Mas é isso, eu acho que a nossa conversa foi bem interessante, foi bem produtiva e continuem ligados para o nosso canal, a gente vai ter outras lives, semana que vem vai ter uma live com a Gisele Martins, que é jornalista da Maré, vai falar da questão da pandemia, ligada à favela, ligada à vida da favela, amanhã o Diego vai fazer uma live com grupos latino-americanos da Colômbia, é importante chamar a atenção também, mais um exemplo dessa construção... Rapidinho, abri o microfone rapidinho, é dia 27, cara. Dia 27? É, não é não. Dia 27, mais uma prova da construção dessas linhas de fuga, do fortalecimento dessas redes de apoio e solidariedade, dessas redes políticas de solidariedade, e a gente está fazendo política, isso é fazer política. Dá lá rodar. É isso, é isso, eu acho que a gente meio que sintetiza nessa linha de que a resistência nesses momentos críticos, pandemia, seja a própria desigualdade cotidiana, a tal normalidade que nunca foi normal, né, em se tratando de Brasil, da gente também se fortalecer entre os nossos e conseguir construir coisas sem depender do Estado, ao mesmo tempo que mantendo, eu acho que identifico um resumo dessa nossa conversa como um duplo caminho, ao mesmo tempo que sabendo que há mecanismos e formas de atravessar o Estado e impor nossas pautas, que são pautas de progresso social, de superação da desigualdade e no caso mais específico de democratização das mídias e de fortalecimento autônomo das pessoas, eu acho que a gente tem esse caminho pressionar, pressionar os governos, pressionar as instâncias, as instituições legalizadas que Vladimir traz muito bem toda a conceituação crítica que se possa fazer eles, que são estudos engessadas dentro de uma própria origem excludente, racista, desigual e que não consegue se livrar disso, por mais que as pessoas que possam ocupar ali os espaços institucionais possam ter visões mais sociais e que não correspondem com o que a própria instituição sempre ditou, né, e a gente tem um outro lado horrível que é pessoas que estão ocupando órgãos que deveriam lidar com essas questões, a gente tem casa da Fundação Palmares, que tem um racista comandando uma instituição que era para superar o racismo, a gente tem a Damares, que é um atraso com a visão neopentecostal dela para o direito das mulheres e dos direitos humanos, que é o nome da pasta dela, e que e a gente tem os casos dos fiscais lá, que deveriam punir o desmatamento que está em níveis recordes da Amazônia, que também é uma pauta nossa, né, a pauta também que reflete nessa atitude errada que a gente tem com a natureza, reflete nessa pandemia do coronavírus, então, falar de devastação da Amazônia também é falar de política, também é defender nossas pautas, fiscais que estariam para fiscalizar, não estão fiscalizando, ou seja, a gente percebe todo o aparato institucional que já criticamos, sendo ocupado por pessoas que não mereciam, mas para o outro lado, e aí Diego traz isso muito bem, a gente pode construir as linhas de fuga que por nós, por nós, acho que gosto muito dessa frase, diz muito de poder construir mecanismos que não dependam do Estado, dependam das nossas iniciativas, e quando a gente puder pressionar o Estado e interferir no Estado, estar presente no Estado, a gente estará, mas sem desmerecer todas as tentativas autônomas de cortar essa dependência estatal, que a gente defende o Estado, a gente, porque é engraçado que isso pode, o simplismo da política, né, que a gente tem visto muito, essa guerra em lógica binária, um binarismo fraco, que é de dizer que, alguém pode dizer desse nosso discurso que a gente não está defendendo o Estado, quando a gente defende iniciativas autônomas a ele, errado, não estamos, estamos percebendo que, mais de uma maneira, e não se fiar no Estado enquanto garantidor de todos os nossos direitos, se nós, por nós mesmo, conseguimos construir muita coisa, e os exemplos, por exemplo, que eu lhe dei, que eu dei, muitos atrelados também a instituições, mas muitos também pela iniciativa própria, e vontades afins e ideológicas compatíveis para poder construir algo junto. Acho que o Diego pode dar a finalizada final, e aí a gente aguarda a audiência de vocês mais uma vez com a próxima live da próxima semana, que vai ser com a Gisele conforme o Vladimir já antecipou, a gente vai divulgar aí para vocês, toda semana uma live, por enquanto live, acabando o live a gente volta com as nossas gravações físicas, muita ideia, muita coisa para falar, e muita coisa para discutir. Então é isso pessoal, na semana que vem a gente tem a Gisele e o Vlad Mico mais uma live, ainda também depois, sem ser na semana que vem, na outra a gente vai trazer mais uma eu vou apresentar, estou fechando aí nos nomes, em breve eu divulgo, no dia 27 vai ter uma live pelo canal, na verdade não vai ser no canal, depois a gente vai colocar no canal com os camaradas da Colômbia, sobre política e pandemia também, e é isso, esse vídeo vai ficar disponível na nossa página do Face, e posteriormente a gente vai colocar ele também no YouTube. Obrigado aí a galera que assistiu, em breve estamos de volta, é isso aí pessoal. Fora Bolsonaro, posso deixar. Fora. Ah, antes de sair, aí, nosso amigo o Alas o Alves, deixa eu ver no final Alas, grande abraço, tu vai ser o próximo, tu vai entrar aqui em breve na época também, grande abraço, grande abraço, valeu.